Vocês lembram da Maria do Rosário? A Maria do Rosário protagonizou com o Bolsonaro lá na Câmara Federal uma das cenas mais emblemáticas de um pega pra capar pessoalmente um na cara do outro e agora a justiça retoma a ação de Maria do Rosário contra o Bolsonaro. Ou seja, o mar tá pra peixe, tá tudo favorável, o chefe dela foi descondenado os condenados da Lava Jato todos aí praticamente absorvidos o pezão já tá dando até curso pra político ensinando como que se faz pra você depois de ser condenado a 400 anos de cana, você virar um palestrante o líder do MST, o Zé Rosa, acaba de ser colocado aí em liberdade o Bolsonaro pode se tornar inelegível, Daltan Dallagnol caçado Daniel Silveira preso, ou seja, o mar tá pra peixe, pra cambada por que não, né? Por que não retomar uma ação judicial contra o Bolsonaro? O caso estava suspenso desde 2009 e agora a poderosa corte brasileira manda ação para a primeira instância do Distrito Federal e sim, a Maria do Rosário pode se dar bem pra cima do capitão, tá? A justiça liberou a retomada da ação penal movida pela deputada Maria do Rosário do PT do Rio Grande do Sul contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Tornada pública, portanto, no início desta semana, dia 12, a decisão partiu de forma monocrática do ministro Dias Toffoli da Suprema Corte do Brasil. O que que é monocrática? Monocrática é assim, o ex-advogado do PT, que agora é ministro da Suprema Corte do Brasil, né? Ressuscitou, vamos dizer assim, esse pega pra capar entre Maria do Rosário e o capitão, mandou pra primeira instância, ou seja, o bicho vai pegar. O caso estava suspenso desde 2019. Em decorrência à imunidade parlamentar do capitão, por ter assumido a presidência da república na ocasião, no processo, a parlamentar petista acusa o adversário político pelo crime de injúria, tá? Com base, ela afirma que o capitão a ofendeu durante um discurso no plenário da Câmara dos Deputados, lá em dezembro de 2014. Na ocasião, o então deputado afirmou que ela não merecia ser estuprada. Vocês lembram disso? Você não merece. Não merece. Ninguém merece. Mas ela, né, ela acha que ela merece, então ela, né, quer, é, 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 quer aí uma indenização em torno de tudo isso. Esse é o Brasil que nós estamos vivendo, viu, gente? O negócio tá complicado. Olha, eu quero convidar você a trabalhar comigo. Já pensou você trabalhando em um projeto que já tá dando certo, né? Não tão me reinventando a roda, não, tá? É um sistema de trabalho que já está dando certo. E eu quero convidar você a ganhar entre dois e dez mil reais por mês. Tá bom pra você? Rodrigo, como eu faço? Primeira coisa, aqui no link da descrição, o link que se chama Meu Novo Trabalho, você vai clicar nele, você vai ser direcionado a uma página pra você assistir um vídeo explicativo e depois você toma decisão se você quer ou não trabalhar. Ei, estou convidando quem é dado ao trabalho. Se você quer coisa fácil, se você quer ficar por aí, sabe? Clicando em link pra você ganhar dinheiro fácil, aqui não é pra você. Então já estou te avisando. Estou te convidando para trabalhar, tá certo? Rodrigo, o que eu preciso fazer? Assiste aqui o vídeo e o vídeo vai explicar direitinho pra você, muito rápido. E vou falar uma coisa pra você, hein? A possibilidade de você realizar os seus sonhos trabalhando e ganhando bem tá mais simples do que nunca. E qual é o primeiro passo? Você assistir o vídeo, link aqui na descrição, Meu Novo Trabalho, corre lá e vem trabalhar comigo. Eu tenho certeza que você vai mudar de vida, tá bom? Inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, dê o seu like, é extremamente importante, tá certo? Muito importante mesmo que você colabore conosco aqui, tá certo? Bom, estou trazendo pra você aqui uma baita de uma treta entre a Maria do Rosário e o Bolsonaro na época em que eles eram deputados ainda. Foi no plenário da Câmara. Isso aconteceu lá em 2014, foi colocado aí, entre aspas, uma pedra em cima desse assunto, mas a maré tá boa pra companheirada, né? A companheirada tá sendo descondenada e a turma de oposição tá todo mundo pagando caríssimo agora que o Dilmo está no poder, o calango, né? Calango tá no poder, então tá todo mundo aí aproveitando. A justiça liberou, sim, meus amigos, ela liberou a ação penal movida pela deputada federal Maria do Rosário do PT do Rio Grande do Sul contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Tornada pública nesta segunda-feira dia 12, a decisão partiu de forma monocrática, ou seja, uma canetada única do ex-advogado do PT atual poderoso e excelentíssimo ministro Dias Toffoli. O caso estava suspenso desde o início de 2019, em decorrência à imunidade parlamentar, então, de Bolsonaro, né? Como presidente da república e, na ocasião, né? O processo do parlamentar, da parlamentar, estava então, assim, estagnado, estava lá em pausa. A petista acusa o adversário político, ou seja, o presidente Bolsonaro, por injúria, porque o Bolsonaro disse, a senhora não merece ser, né? Disse pra ela, né? Estuprada. Ela se sentiu ofendida porque ele disse isso. Ela ficou muito triste, muito triste. Ela falou, imagina você falar um negócio desse pra mim, dizer que eu não mereço, vou lhe processar, né? Quero meus direitos. E aí, é porque é meio esquisito esse processo, né? É estranho. Bom, como base, ela afirma que o capitão a ofendeu durante um discurso no plenário da Câmara dos Deputados em 2014, tá? Bom, como que é a parada aqui? Só pra você ter uma ideia. O caso envolve, então, a Maria do Rosário, ela é deputada federal, continua, a luta continua pra ela, né, companheiro? E o ex-presidente Bolsonaro. E a justiça, agora vai pra justiça comum, né? A bem da verdade é que todo esse movimento, todo esse buchicho, teve uma grande repercussão na imprensa na época e o Bolsonaro falou o seguinte, olha, o que eu falei foi isso, que ela não merece esse mal pra ela e acabou morrendo isso daí porque as pessoas entenderam que ela tava com muito mimimi. O caso envolve a Maria do Rosário. O ex-presidente Bolsonaro e a justiça não seguirá, contudo, nas mãos da Suprema Corte do Brasil. Isso porque Toffoli entendeu que o processo ainda não está pronto para julgamento. Dessa forma, direcionou os autos para a primeira instância. Assim, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos territórios do TJDF-FT cuidará da ação penal. Consequentemente, a equipe do TJDF-FT terá distribuí-la a uma vara de crimes em Brasília. Torna-se, portanto, um processo comum e assim, do jeito que a banda tá tocando, do jeito que a música tá rolando, do jeito que as coisas estão previsíveis, né? O pau sempre cantando aí pra cima do capitão. Eu acredito que ele vai se dar mal nessa. Por que, Rodrigo? Porque ele merece? É porque o mar tá pra peixe pra companheirada, se é que você me entende. Tudo tá dando certo pra eles. Sabe aquela fase que tudo dá certo pra pessoa? Nesse caso, tudo, judicialmente falando, está dando certo pra petelante, pra companheirada. Então, lamentavelmente, né? Um país que tem um calango descondenado na presidência da república, que traz ditador pra cá e não dá nada, um negocinho desse aí, meu amigo, é praticamente 99,9% que o capitão tá lascado nesse negócio aí. E digo mais, hein? Tem muita gente brava que nós estamos falando aqui, mas não é uma questão de torcida. Ah, mas você está torcendo? Não! Não, querido! É analisar as coisas com inteligência, né? Farão, né? Eles vão pegar qualquer coisa, eles estão somando tudo que você possa imaginar para tornar o capitão inelegível. E aqui, ó, aliás, né? Vou colocar aqui pra você na tela. Mais uma desculpa, né? O Toffoli agiu, foi esperto, capitão agora vai pra primeira instância, né? Maria do Rosário vem com tudo, calango na presidência da república, sistema não quer um homem de maneira nenhuma disputando das eleições, porque sabem quanto foi difícil, quanto se gastou, né? De energia, de recurso pra tirá-lo da jogada e agora simplesmente mantê-lo fora. Carta fora do baralho. É o que eu penso, pelo menos. Não sei o que você pensa. O que você pensa? Coloca pra mim aí nos comentários, é muito importante. Nós voltamos daqui a pouquinho com muito mais pra você. Até já! E aí E aí E aí